Você está fazendo um cocôzinho, meu amor? Conta pra mim o que você está fazendo. O quê? Tem neném fazendo cocô aqui. Tem neném fazendo cocô. Ah, não. Vamos trocar essa roupinha. Vamos tomar um banho gostoso. Vamos. Vamos. Ui. Ui. Cocôzinho a caminho, meu amor. Gostosa. Oh, mamãe, que neném mais feliz. Eu acordo de bom humor. Que felicidade, mamãe. Que felicidade, mamãe. Ai, que linda. Bom dia, princesa. Opa, muito cocôzinho, mamãe. Que tanto de cocô. Eu gosto de falar. Não é mesmo? Não. Ah, que linda. Vamos tomar banho? Agora vamos tomar um banho. Ficar cheirosa. Colocar roupinha nova. Não é mesmo? Que delícia. Que leca varm. Ai, como eu adoro tomar banho com a mamãe. Pesina. Oi, Olivia. Oi, papai. Oi, eu estou relaxando aqui no meu banho. Hora da atividade com o papai. Já estamos indo para o supermercado. Minha princesa está toda empacotadinha. Não é, meu amor? Vamos para o supermercado. Meu amor, já está pronta para a gente sair. Coloquei essa capa para proteger do vento. Já estamos indo passear de bike pela primeira vez. Ela está confortável, está dormindo. E nós vamos no supermercado. Supermercado. Chegamos em casa e olha isso. Tanto de sacola. Isso está muito pesado. Eu comprei demais. Não sei como que eu estou conseguindo subir com tudo isso. Oi, amor. Está acordando? Tem neném espreguiçando. Tadinha, aquele bebê conforto não é confortável. E agora deixa eu mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Não foi muita coisa, mas pesou bastante para eu subir com tudo isso. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês as comprinhas. Meu Deus, quebrei o pão na bicicleta. Esse foi o baguete que eu comprei. Comprei bolachinha, mais pães, macarrão, café, suco, beterraba. Aqui a beterraba eu já compro ela assim, pré-cozida. Comprei isso aqui que eu adoro. Que é igualzinho o nosso arroz doce. Óleo, porque eu estou de plano de fazer um bolo de cenoura. Isso aqui a gente toma no café da manhã. Açúcar para o bolo que eu estou planejando fazer. Leite, arroz, queijo. Esse queijo aqui é o favorito do Micos. A gente só compra dele. Essas foram as comprinhas do supermercado que dê um valor de 22,28 euros. Tem alguém que quer mostrar as comprinhas com a mamãe, não é mesmo? Estava chorando já, querendo um colinho. Deixa eu tentar abrir essa sacola aqui para vocês verem o que eu comprei na Crowdvat. Que é aquela loja que eu sempre mostro para vocês. Comprei uma flanela que eu achei bonitinha, esses bichinhos aqui. O tamanho dela é 1,20, então eu gostei. Foi 5 euros. Comprei um pacotão enorme de fralda para a Olivia. Essa aqui vem 80 fraldas por 10 euros. Leite para a Olivia. Num vídeo anterior eu mostrei o leite que a Olivia estava tomando. Só que tem duas semanas que a gente trocou o leite dela. E agora ela está tomando esse aqui da Crowdvat. Anti-refluxo. Ela não teve nenhum sintoma. Ela reagiu super bem à troca do leite. Comprei isso aqui para lavar a mamadeira dela. E comprei também uma nova mamadeira para ela. Eu gosto dessa do Dr. Browns aqui. E aí essa aqui é 250 ml. Porque agora ela está crescendo. E tudo isso deu um valor de 38 euros. Vou preparar o leite dela. E esse aqui era o leite que a Olivia estava tomando. Esse Hero Comfort também é anti-refluxo. Mas nós trocamos por esse daqui da Crowdvat. Que é 4 euros mais barato do que esse. Então o médico indicou que a gente misturasse esse aqui com esse. Até trocar o leite dela. Então a gente fez isso. Deu super certo. E aí eu coloco 6 colherzinhas dessa com 180 ml de água. Voltamos com o meu amor no Carrier. Olha isso que amor. Estamos grudadinhas aqui hoje. Tomando um solzinho. Está entrando um solzinho aqui hoje. E olha. Ela está super confortável. Hoje é a primeira vez que eu estou usando com ela. Porque eu achava ela muito novinha. Eu ficava com medo. Entrou um sol aqui. Graças a Deus. Mas ela está super bem. E agora eu vou começar a organizar as coisas. Então nós vamos ver por onde começar. Porque tem muita coisa para ser feita. A vó dela está quase chegando. E vai ser bom. Porque aí ela cuida da Olivia para mim. E eu cuido da casa. Porque está uma zona. Não é meu amor. Ai gente. Estou tão apaixonada nessa princesa. Olha esse olho está ficando azul meu povo. Princesa. Amor da minha vida. Eu acho que eu vou começar guardando algumas coisinhas que estão aqui na mesa. Tipo fralda descartável que ainda está na cozinha. Vamos levar para o quarto. Não é mesmo meu amor? Vamos por toda parte com a mamãe. A banheira dela até agora está aqui no quarto. Cheia de água que eu não tive tempo de jogar. A cama não foi feita hoje. E a sogra agora vai ficar um pouquinho com a Olivia. Ela está trocando ela para mim. E eu vou aspirar a casa. Ou dar uma organizada. Porque facilita demais a vida. Quando a gente tem alguém para ajudar assim. Então vou aproveitar. Porque tem muita coisa para fazer. A vovó da Olivia já foi embora. Ela jantou comigo e depois foi embora. E agora já são nove e meia da noite. Vou colocar a pijaminha na Olivia. E aí ela vai para a cama dormir. Não é meu amor? Aham. Está na hora de neném ir para a cama. Geralmente ela dorme entre nove e meia e dez horas da noite. Então está no horário já. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou agora. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Nos acompanhe nas redes sociais. Eu estou todos os dias lá no Instagram. Mostrando o sorriso mais lindo para vocês. Tem neném sorrindo todo dia lá no Instagram, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, minha gordinha. Tô torta. Tchau.